Man, diga, coming through This is how I do Man, diga, coming through This is how we do Man, diga, coming through This is how I do Man, diga, coming through This is how we do Coming through no boom, é para vos deixar no descompasso A que não meço consequências nem com réguas e compasso Porque tão escassos que fazem o que eu faço Como uma gorda que entra no taxi, no beat ou num dois passo Falsos profetas que não passam de fracos Armados em rias ou que num dois passo Para os avós perdidos no tempo e no espaço Então para tu é melhor que sigas os passos É um facto que eu já fiz mais do que hoje faço Mas mano, será que vale a pena tanto? Esforço-se no fim do dia, são poucos que valorizam Horas passadas em claro ao ver brotar a luz do dia No boom, vai depois no fim de tudo tu Não reconheceres when a renega coming through Fuck that! Real nigga coming through Yeah, man and this is how we do Man nigga coming through This is how we do Man nigga coming through This is how we do Man nigga coming through This is how we do Man, nigga, coming through This is how I do Man, nigga, coming through This is how we do Mais decadenta, tanto empreendimento Desforço, investigação, investimento Esboço para que seja elaborado um verso Repleto de liricismo e conteúdo Quando o verso sem esforço escrito Há três bancadas, é que tem Reconhecimento da maioria Quando rappers como nós tiveram De virar a noite para ver a luz do dia E se quer, obtenha reconhecimento E atenção até da minoria Man, nigga, coming through This is how I do Man, nigga, coming through This is how we do Man, nigga, coming through This is how I do Man, nigga, coming through This is how we do Man, nigga, coming through This is how I do Transcrição e Legendas Pedro Negri